Bom dia, Pepe. Pepe, o Grêmio chegou à marca de 10 clássicos, de invencibilidade. E se a gente for pegar os números do Renato, também são números muito bons no enfrentamento contra o Internacional. O que ele auxilia os jovens jogadores, especialmente, é se tratando do clássico. E a gente vê você entrando e fazendo gol, o Isaac entrando, fazendo gol, o Everton também sentia muita vontade, Pedro Rocha, Luan. Qual é o trabalho que o Renato faz com vocês para dar confiança e entrar tão bem no jogo de tamanha importância? Tiago Rocha, da Rádio Granal. Bom dia, Tiago. Então, o Renato é um cara fora de série, né? É um cara que nos passa total confiança, total tranquilidade para a gente fazer qualquer jogo, independente se é um jogo grande ou um jogo não tão visto assim pelo povo. Mas o trabalho que ele nos passa, a tranquilidade, tudo no dia a dia, é um cara que, sem dúvida nenhuma, é fundamental para o nosso crescimento aqui dentro do clube, assim como todos os outros jogadores, assim como o Maicon, o Jeromel, o Kahneman, que nos passa uma confiança absurda para a gente poder fazer o que a gente vinha fazendo na base e, graças a Deus, a gente vem colhendo bons frutos. Pepe, foi possível perceber também uma mudança de postura do time do Grêmio no Clássico Granal. Isso se deve pelo fato de ser um clássico, isso se deve pela mudança de esquema do time do Renato e como levar isso para os jogos daqui para frente, principalmente agora no Campeonato Brasileiro? Rafael Pfeiffer, da Rádio Guarido. Olha, a gente sabe que a gente vinha devendo um pouco nos jogos, que o nosso nível de atuação estava um pouco abaixo, mas foi conversado entre nós, a gente procurou se dedicar ainda mais nos treinos, nos jogos, para que a gente pudesse implementar a nossa maneira de jogo em todos os jogos. Se tratando de um Grêmio, a gente sabe que pelo torcedor é um campeonato à parte, então a gente procurou se dedicar ao máximo ainda para a gente poder conseguir fazer um grande jogo, poder fazer grandes atuações e sair com um belo resultado. Pepe, com o novo esquema do Grêmio nesse tripé de volantes que o Renato vem utilizando no último jogo, você tem um pouco mais de liberdade para atuar? Eu queria que você fizesse uma comparação do teu movimento, quando o Grêmio joga com três volantes ou quando o Grêmio jogava com dois volantes e um meia, sendo esse meia quase sempre o GPR. Taikor Jank, da Bandeirantes. Olha, esse estilo de jogo é um estilo que, sem dúvida, me ajuda bastante, né? Porque tem o apoio do Matheus ali pelo lado, aí numa bola que eu acabo subindo um pouco mais para fazer a jogada, ele pode me dar um pouco mais de cobertura, me dar um pouco mais de liberdade para poder fazer a jogada. Então, acho que, sem dúvida, é um posicionamento bom. Ainda tem as viradas de bola do Darlan, que me ajudou bastante do outro lado. Então, é um esquema que vem nos ajudando bastante, independente de qual que a gente for jogar com o Renato, são dois esquemas muito bons. Pepe, neste ano o Grêmio renovou o seu contrato, antecipou a renovação do contrato, e depois da saída do Everton teve uma consulta do Overhampton, na Inglaterra, a direção do Grêmio nem abriu negociação, porque pretende que você fique. Esse é o seu objetivo também, permanecer aqui e aproveitar este momento como titular e essa boa fase? Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha. Olha, sem dúvida, estou vivendo um momento muito bom, apesar da lesão que eu tive, mas o meu foco é total aqui no Grêmio. Eu sei da importância que o clube me deu, pela renovação de contrato e tudo que vem fazendo por mim. Então, é o mínimo que eu posso fazer, me dedicar dia após dia para poder corresponder à altura. Então, vou continuar trabalhando, me dedicando ainda mais, para poder ajudar meus companheiros e dar muita alegria a todos os torcedores. Bom dia, Pepe. Parabéns pelo gol no Grendal. Pepe, o quão importante é este gol na carreira e neste momento, que estava um tanto quanto conturbado, com algumas partidas não sendo muito bem jogadas pela equipe, mas que no Grendal houve uma mudança e a gente viu um Grêmio diferente, um Grêmio mais focado e querendo vencer. É uma virada de chave? O que a gente pode esperar deste time para o resto da temporada? Mário Godói, da Rádio Pachola. Obrigado, Mário. Sem dúvida, foi um gol muito marcante para mim, um gol muito especial, onde marcou meus 100 jogos com a camisa do Grêmio. Então, é um gol que, sem dúvida, vai ficar marcado para sempre na minha vida. E sobre a postura do time, a gente vai procurar se manter o mesmo. A gente sabe que a gente fez uma partida excelente, a gente sabe que tem muitas coisas ainda para melhorar, mas o foco é o mesmo, o objetivo é o mesmo. A gente vai continuar trabalhando para poder fazer grandes jogos, assim como a gente fez no Grendal. Tepê, você fez gol nos últimos jogos, todos que jogou. Você já se considera um protagonista, se considera assumindo o protagonismo no Grêmio? E como é que está aí das dores, da lesão, está tudo recuperado? Eduardo Moura, do GE. Olha, sobre protagonismo, acho que ainda não. Estou começando a dar meus passos aqui entre os titulares do Grêmio. Os gols, sem dúvida nenhuma, é fruto de muito trabalho em equipe. Meus companheiros têm me ajudado muito, têm me dado muita confiança. Eles sabem o estilo de jogo que eu tenho, então isso facilita muito para mim. E sobre as lesões, eu, graças a Deus, tive todo o apoio da Físio, dos doutores ali. Graças a Deus, me recuperaram muito bem. Então, hoje eu posso dizer que eu estou 100% curado e vou procurar me dedicar muito para poder corresponder dentro de campo. Como é que foram as horas depois do Grenal, Pepe? Não só no Vecher do Iberaril, mas na quinta-feira, entre vocês, conversando sobre o que fica do Grenal, já para o jogo contra o Galo, já para a retomada da temporada. O Grêmio fez sempre jogos muito bons contra o Inter nessa temporada, mas depois do Moçilado. O que vocês falaram sobre isso? Jeremias Werneck, do All Sport. Olha, sobre as comemorações ali depois do jogo, a gente vibrou muito, né? A gente sabia que era um jogo muito especial para nós, por se tratar do segundo jogo da Libertadores de um Grenal. Então, a gente comemorou bastante, festejou muito ali no vestiário, quando chegamos também na quinta, mas a partir das três e meia, que é o horário do nosso treino, a gente focou total no confronto contra o Atlético Mineiro, porque a gente sabe que a gente não pode ficar vivendo apenas do Grenal, né? A gente sabe que a gente tem que trabalhar para poder manter cada vez mais esse bom ritmo de jogo e, quem sabe, poder fazer um grande jogo lá contra o Galo e manter essa sequência boa. Olha, confiança acho que é, para mim em particular, é tudo, né? O jogador que tem confiança pode implementar a sua maneira de jogo, independente da situação, se está a favor ou contra a nossa equipe. E o Renato é um cara que nos dá muita confiança, muita liberdade para a gente fazer o que a gente sempre faz nos treinos, o que a gente fazia na base. Então, ele é um cara que, sem dúvida nenhuma, nos ajuda muito, a mim, o Guilherme e todos os outros garotos ali. Então, sem dúvida, a gente vai procurar manter esse bom ritmo e procurar fazer grandes jogos. Bom dia, Pepe, tudo bem? Você é um jogador que, pelos gols, pelos dribles, até pelo apelido, né? Tem um carinho muito grande da criançada, da meninada. E você, na sua comemoração, faz aquele gesto de maluco e lembra muito o menino maluquinho. O que você acha de ser parecido com esse personagem e levar também um pouquinho dessa marca? Leonardo Miller, da RBS TV. Olha, eu fico muito feliz, né? Porque você sabe o carinho que a criança tem por um jogador de futebol. Eu já fui criança, já adorei muitos jogadores. E hoje eu poder vivenciar isso como jogador é algo fantástico, né? Algo que mexe bastante comigo. E sobre a comemoração, eu faço isso aí desde a base. Então, espero que seja uma marca minha. Eu fico feliz que a criançada venha gostando sobre o menino maluquinho. Então, espero poder fazer mais gols e fazer mais comemorações para quem sabe os torcedores maiores e os meirins continuarem comemorando assim como eu.